Opa, vamos lá! Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre criança de 3 anos. O que eu devo ensinar primeiro para uma criança de 3 anos, Ricardo? Vamos lá, primeiras duas coisas que eu quero ensinar para uma criança de 3 anos e desenvolver com ela nas primeiras aulas, nas primeiras semanas, é a concentração e a disciplina. Eu vou através de um passo a passo que eu tenho nas minhas aulas desenvolver a concentração e a disciplina dela. Nossa, cara, mas como assim? Não é aula de violino? Sim, é. Você vai desenvolver a disciplina como? Através de um relacionamento com os pais, com a mãe ou o pai. A cada aula você tem que se relacionar, conversar, entender a realidade daquela criança e sabendo orientar esse pai, essa mãe, como ele vai fazer para estudar em casa. O que ele deve fazer? Passo a passo faz isso, faz aquilo. Tal hora, tantos minutos, tantas repetições. Isso é importante. É importante a disciplina, é importante o lugar de estudar. Então você precisa relacionar com os pais do aluno, ok? Importantíssimo. Então essas duas habilidades que eu já te falei. Segunda coisa muito importante para as primeiras aulas, e um dos meus objetivos nas primeiras aulas com uma criança pequena, é me conectar com a criança. Me conectar. Como assim se conectar, Ricardo? Este é sempre o meu primeiro objetivo, tá? É que ela confie em mim, que ela se conecte comigo, que ela crie uma conexão com o Ricardo e eu com ela. Então eu falo da camiseta dela, do penteado, da cor do cabelo, do desenho que ela gosta, eu faço algumas brincadeiras, uma conversa, e eu sei de alguma maneira ou outra gerar uma conexão com essa criança. E ela se abre para mim. E ela consegue se conectar e confiar em mim. Então, quando eu consigo isso, se eu não conseguir isso, eu posso ser o melhor professor de violino do mundo. Eu não vou conseguir ensinar violino para essa criança, não vou conseguir ensinar nada. Porque ela não se conectou comigo, ela está assim, ó. Ela precisa se conectar comigo, tá bom? Então você precisa gerar uma conexão para que ela possa receber as suas explicações. Lembre-se que eu falo sempre, ensinar violino é técnica, não é sorte. Esse passo a passo que eu falo de ensinar, você pode aprender também no meu curso de professores, escola de professores. Apenas R$99, tem algum link aqui, ou na minha bio do meu Instagram, e você pode acessar por R$99. Hoje mesmo você já começa. Você tem mais de 370 aulas. Como ensinar uma criança do zero, passo a passo. Como utilizar o método Suzuki, volume 1. Depois que você está desenvolvendo, então, já desenvolveu essas habilidades, conexão com a criança já gerou, desenvolveu concentração dela na aula, e para estudar em casa, e disciplina de estudar em casa, pronto. Aí você consegue ensinar violino. E aí você vai partir para o passo a passo de ensinar violino, ok? Espero ter te ajudado. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, suas dúvidas. Interage aqui comigo. Eu estou te dando gratuitamente esse conteúdo, e peço só que você interaja aqui comigo, para eu conhecer mais vocês, para eu saber mais se vocês estão gostando ou não, para eu produzir mais conteúdos, tá bom? Muito obrigado, e até mais.